Você sofre muito com isso né? Abandona esse troço aí! Vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou ensinar para você como se livrar desse tipo de mato aqui ó! Fala meu amigo jardineiro, tudo bem com você? Eu sou o Adriano Robson, vendedor técnico aqui da peça do jardineiro e as máquinas do Brasil e hoje a gente tá aqui para apresentar uma super novidade para vocês que vai resolver o problema aí do pessoal que quer tirar o mato ali da calçada, de paver, paralepípedo e outras coisas. A super escova rotativa da Toyama. Toyama que é parceira nossa, não estamos ganhando merchan para fazer propaganda, mas se quiserem patrocinar o canal serão muito, será muito bem-vindo, certo? Então tá aqui a escova, a gente recebeu aqui da embalagem. Então olha aqui pessoal, esse modelo aqui ela é com 200 milímetros, é 20 centímetros de largura, né? Da escova de diâmetro. Ela vem com um anel adaptador que transforma ela compatível em todos os modelos de máquina, certo? Dentre Steel e os Quarna. São indicadas para a máquina dois tempos acima de 30 cilindradas. E por que dois tempos apenas? Porque as máquinas quatro tempo ela possui uma rotatividade menor. A rotação delas são menor, menores. Então, infelizmente, ela é pesada. Esse IT aqui é pesado e a rotação da quatro tempo, infelizmente, não vai fazer o serviço da maneira que deveria ser feito, certo? Mas sem muita delongas, vem cá que eu vou explicar para você como que coloca essa escova rotativa na sua rotadeira de uma maneira bem simples, bem fácil. Então pessoal, bem simples aqui a colocação, a instalação desse produto. Você vai travar aqui a flange, vai sacar a porca. A flange superior aqui, você vai manter ela, né? Caso você tenha alguma dúvida aí sobre as flanges, tem um vídeo lá no nosso canal que explica certinho sobre flanges. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, que ela encaixou perfeitamente. Então eu tô com uma transmissão da Steel aqui, só para vocês entenderem como que seria uma questão com a Steel, você colocaria o adaptador aqui que ele acompanha. Então, colocaria esse anel aqui, isso que faz com que a transmissão da Steel vire uma polegada. Tá vendo? Bem simples, pessoal. Esse adaptador aqui faz com que fique compatível em todos os modelos de máquina existente no mercado. Então, continuando aqui a nossa explicação, coloquei ela aqui, vi que tá sem jogo, tá firme, vamos montar a porca. Coloca ela bem no meio aqui, rosca aqui sempre anti-horária, segura aqui. Pode apertar bem, pessoal. Não tem perigo aqui, não tem problema. Apertou bem. Fechou, certo? Então tá aí, pessoal. Instaladinho o produto, maneira simples, rápida, bem prática. Agora nós vamos lá fora e vamos testar isso aqui na prática. Vamos ver a funcionalidade desse produto. Vamos ver a funcionalidade desse produto. Vamos ver a funcionalidade desse produto. Então, pessoal, essa escova rotativa da Toyama, que a gente colocou na prática aí, percebemos durante a filmagem que sem a saia de proteção, é possível você pegar os cantinhos mais difíceis, né? Então, o interessante é usar sem a saia, mas muito cuidado, pessoal. Certo? Muito cuidado, porque voou bastante pedra, voou bastante cavaco, né? Que é os lugares que fica mais a sujeira, né? Naquele meio ali. A respeito da escova, pessoal, como ela é um item de uso, da mesma maneira que um pneu de carro, ela desgasta, obviamente, né? Vocês viram aí na prática que chega a voar concreto, né? Literalmente. Então, quanto mais você usar, mais rápido ela vai desgastar. Não tem como dizer pra você, assim, que ela vai durar em torno aí de seis meses, um ano, uma semana. Vai depender do teu uso e da maneira que você usar. Você colocar muito ela no chão, com certeza ela vai desgastar muito mais rápido. Certo, pessoal? Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da demonstração. Deixa aqui embaixo seus comentários, se inscreve no canal, deixa seu like. Caminha esse vídeo aí pra quem tá em dúvida se vai comprar ou não o item. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!